Olá a todas, quero saudar, abraçar e agradecer a todos os vereadores da pessoa da nossa querida Presidente Valdemir, quero também saudar o nosso querido deputado Leugênio Zé Aito por ter vindo, ter largado os seus compromissos maiores, vindo aqui a nossa pentecoste, homenagear a mulher pentecoste. Quero também saudar, abraçar a todas as homenageadas da pessoa, da nossa querida Margarida, que foi minha professora, minha colega de faculdade, minha luz inspiradora, porque a gente morava vizinho e eu ainda criança, a admirava quando ela se arrumava para ir para as festas e às vezes eu ia para a casa dela, não sei se as meninas da Recordo, por exemplo, a Séria, e a dona Margarida tinha um sapato alto bonito e eu queria aprender a andar de sapato alto e eu calçava o sapato da dona Margarida, eu queria ser como ela. Então, dona Margarida, acho que a senhora está hoje sendo homenageada já pelo reconhecimento de tudo que a senhora foi e é aqui para o pentecoste, esse exemplo de mulher guerreira, batalhadora, que foi um exemplo para os seus filhos e hoje aqui estão a maioria deles para lhe prestigiar nessa homenagem. Que Deus lhe abençoe e continue lhe dando muitos anos de vida, porque a senhora ainda tem muitos exemplos a dar para todos nós. Quero também homenagear a plateia aqui presente, na pessoa do Seu Júza, que também para mim é um fonte de inspiração e de exemplo. Seu Júza também me viu crescer, fomos vizinhos, eu muito amiga da dona Mocinha, que a dona Mocinha também tem admiração por mim e que isso influencia na vida dos filhos dela. Que eu já recebi essa declaração de amor do Vicente, do vereador Vicente, quando a gente conversa ele diz para mim que é graças à dona Mocinha que ele aprendeu a me querer bem. Obrigado, Vicente. A sua mãe realmente merece esse tipo de carácia de amor de hoje. Quero ser breve, porque o tempo já está avançado, agradecer ao nosso criador, o mentor da ideia, dessa missão honrosa de cidadã pentecostense pelo reconhecimento dos méritos do trabalho realizado por toda a vida das mulheres de pentecostes, nosso querido João Flávio, que eu acho que ele ficou com medo, que na época só tinha uma vereadora mulher, aí ficou com medo que os homens não deixaram que a ideia fosse avante. Mas acho que ele já estava plantando isso para projetar na sua esposa, Valdeliz, que já está dizendo que é o lado feminino que não portava. Mas como nós temos dois lados, tanto masculino como feminino, eu quero assim dizer que estou muito feliz de ter contribuído e feito, convencido, a palavra certa é convencido, os nossos vereadores eleitos, quando passada a eleição e trabalhada a ideia de se formar mesmo diretora desta casa, a gente convencer aos vereadores de votar na Valdeliz. Eu acredito que eu estou muito feliz porque essa casa passou a ter vida, a Câmara de Vereadores hoje tem projetos, tem audiências públicas, enfim, que é uma Câmara ativa e isso para mim é um motivo de muita satisfação de saber que a Valdeliz é mais uma mulher que se desconta como uma mulher inteligente, capaz, comprometida com o povo de Pentecostes e que não fez, não deixou nada a desejar quando o João Flávio resolveu a me indicar de ser candidato e votar a Valdeliz para ser vereadora e representada do povo de Pentecostes. Então, meus parabéns, Valdeliz, com certeza que você vai continuar cada dia mais com essa dedicação e fazendo jus ao crédito que os seus pares me colocaram aqui como presidente desta casa. Já na Grécia Antiga, o grande filósofo de Aristóteles, ele já dizia que a grandeza não consiste em receber homens, mas em merecê-las. Então, eu acredito que hoje todas essas mulheres que foram escolhidas aqui por vocês vereadores para receber essas homenagens hoje, tudo fruto de uma análise, de uma vida vivida nessa cidade onde todos conhecem todos e eu aproveito aqui a oportunidade para pegar o gancho, não me lembro qual foi o velhador que citou aqui, dizendo que para o ano que essa homenagem fosse feita a 13 mulheres. Eu fico feliz tendo 13, fico feliz por 13 vereadores e eu acho que tem que continuar de 13 em 13 mesmo. São 13 vereadores, 13 mulheres na próxima. Então, o primeiro motivo é porque é mais um incentivo, é mais uma oportunidade que as mulheres têm de cada vez mais mostrar dedicação, mostrar compromisso. Eu sei que todos nós, como o deputado Zé aí falou, as mulheres têm uma missão divina e eu acho que isso faz com que a gente se destaque mesmo quando somos conduzidos ao carro ou levados a fazer determinada atividade. Nós temos realmente talento, responsabilidade, é porque a mulher coloca o amor acima de tudo que ela faz. Então, isso é a diferença da gente fazer melhor do que os homens. Eu quero também, como sugestão, das 13 mulheres que serão homenageadas para o ano, que vocês não esqueçam uma pessoa que eu recuto aqui de Pentecostes, uma pessoa de muita importância, não só para mim, porque gosto dela, mas também porque quando o doutor Manoel Cândido, sobrinho, era juiz de direito aqui de Pentecostes, ele foi embora e passou muitos anos sem andar aqui em Pentecostes. Aí houve uma festa onde foram homenageados todos os ex-juízes daqui do município e o doutor Manoel Cândido veio para receber também essa homenageado aqui e ele chegou para mim e disse assim, doutora, eu estou muito feliz de voltar a Pentecostes e ver como essa cidade cresceu, porque na minha época aqui só tinha uma pessoa que dava notícia, era a dona Maria da Pena. Era a rádio da cidade. Então eu acho que a palavra da Pena, não foi que ela foi esquecida agora, mas que ela merece essa homenagem para os vereadores e todo o povo do Pentecostes, porque ela é uma mulher dinâmica, uma mulher alegre, uma mulher comunicativa. É como ela disse, eu não saio de casa. As pessoas aqui vêm a mim me dão as notícias, não me preocupam. Então eu sinto-se homenageada já a partir de agora por mim e querida com a Madre, Maria da Pena, você realmente é uma grande figura aqui em Pentecostes. Então eu quero parabenizar a todas as mulheres aqui de Pentecostes pelo seu dia, dia 8, que é o dia de maio, de maio, de maio, dia dedicado à mulher, mas a mulher realmente deve ser homenageada todo dia, toda hora, porque na realidade a mulher faz a diferença. A mulher é que conduz as suas casas, a mulher é que governa a sua casa. Embora que o homem não queira admitir isso, mas é mesmo, é porque são machistas. Então eu estou feliz de hoje estar à frente da Prefeitura Municipal de Pentecostes, agradecer a todos aqueles que acreditaram em mim, porque vocês sabem que a luta foi grande, mas que eu aproveito a oportunidade para dizer que não estou medindo esforço, estou pedindo sempre, incansavelmente, eu peço a Deus sabedoria, saúde, para que eu possa realizar tudo aquilo que eu desejei que Pentecostes tivesse, não escondendo e nem excluindo o trabalho de todos aqueles que me antecederam, porque Pentecostes hoje é o fruto de um trabalho contínuo de todos os ex-prefeitos, mas eu quero ter essa missão, que foi Deus que me deu essa missão, e eu aproveito assim a oportunidade também de dizer que sou muito grata ao meu gênero Zé Aído, que foi a pessoa que me deu força e respaldo total para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Então eu me sinto assim, responsável para que ele não se decepcione de ver que Pentecostes poderá crescer cada vez mais com a sua sogra na Prefeitura. É a ele que eu estou representando aqui nesse momento, de dizer que a minha força, o sucesso da condução, do desenvolvimento dessa Pentecostes que todos nós amamos, a maior parte deve vir dele, porque ele aqui é o nosso deputado federal, representando o povo de Pentecostes lá em Brasília. E não se pode dizer também que a gente não possa trazer outros benefícios através de outros deputados. Mas é dele que eu tenho essa confiança maior, que a gente vai conseguir mais melhorias para Pentecostes. Então hoje, nessa festa onde se comemora esse Dia Internacional da Mulher, eu quero dizer para vocês, mulheres, que podem continuar acreditando nessa mulher aqui, que eu sou repórter, que eu tenho mulheres. Que Deus ajude, Deus vai me ajudar, vai ajudar essa Câmara, que tem me ajudado bastante, todos os projetos que são encaminhados para cá, que todos eles são de relevância e de interesse do povo, nenhum é de interesse próprio, por isso eu agradeço aqui que essa Câmara eu não tenho tido nenhum problema, e com certeza eu não terei, porque nós, tanto eu como essa Câmara, está comprometido com o progresso e com o desenvolvimento da nossa cidade, que todos nós amamos. Meus parabéns, muito é paz, que nós estamos, graças a Deus, vivendo aqui na nossa cidade, agora, graças à segurança do nosso major, também da nossa delegada, mas tudo isso é com as bênçãos de Deus. E eu sempre peço, todas as vezes que alguém vem me questionar, ou vem me pedir entrevista, eu sempre estou dizendo, as minhas orações são grandes, mas maiores deve ser a de todos nós juntos, para que a nossa cidade possa continuar nessa paz que tantos nós desejamos. Bom, boa noite, um abraço para todos.